Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte, saudemos juntos o nosso Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso Guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Ontem nós falávamos do silêncio do sacerdote e ele deve ser um homem que se cala quando deseja falar. A importância da dignidade sacerdotal nos nossos tempos e a gente vê com muita preocupação às vezes a superficialidade nossa sacerdotal, nós, padres, às vezes nós somos superficiais. Nós estudamos muita filosofia, muita teologia, a gente fica racional e parece que a gente não precisa da graça de Deus. Aí é o pelagianismo, é a ideologia da heresia entrando dentro de nós como se a gente resolvesse tudo pelo que a gente estudou, pelo que a gente sabe. Mas o livro A Força do Silêncio terminava ontem para nós na página 231 dizendo assim Acima de tudo, para alimentar essa palavra, a palavra que o padre anuncia, é terrivelmente importante permanecer em silêncio. Nós sacerdotes deveríamos ficar preocupados ao escutar essas meditações e despojar-se do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa falsa segurança e aprovar isso. Eu preciso ser um homem mais de oração e de silêncio. Eu preciso de um itinerário orante mais profundo para o bem do meu povo. O sacerdote existe para servir a Deus no povo. Nós não existimos para nós mesmos. Aí é bom ler o livro do venerável Fulton Shinn. O sacerdote não se pertence. Mas quando o silêncio? Quase todo o resto do tempo. O narcisismo da palavra superabundante é uma tentação de Satanás, diz o livro. Ele produz uma forma de exteriorização detestável em que se chafurda na superfície de si mesmo, fazendo barulho para não ouvir a Deus. É essencial que os padres aprendam a guardar para si as palavras e as opiniões que eles não se deram ao trabalho de meditar, interiorizar e de gravar no fundo do coração. Devemos pregar a palavra de Deus e não os nossos pensamentos minúsculos. Porque anunciar o evangelho não é glória para mim, diz o apóstolo Paulo. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16 Mas essa pregação supõe o silêncio. Caso contrário, é um desperdício de tempo, um lero-lero sentencioso. O exibicionismo espiritual consiste em exteriorizar os tesouros da alma, expondo-os sem pudor. É sinal de uma trágica pobreza humana e manifestação de nossa superficialidade. Falamos frequentemente porque acreditamos que outros esperam que assim o façamos. Daí nos acontece de não sabermos mais nos manter em silêncio, porque o nosso dique interior tem tantas fissuras que já não consegue deter a força de nossas palavras. O silêncio de Deus, no entanto, deve nos ensinar que muitas vezes é preciso calar. Quem verdadeiramente busca a Deus está sempre a percorrer os recintos do silêncio para chegar aos territórios próximos às moradas divinas. A grande cartucha é um desses recintos. A noite passada, durante o ofício na igreja do mosteiro, fiquei profundamente impressionado pelo silêncio. Enquanto o coro estava mergulhado na escuridão e cantava sem luz alguma, pensei que a escuridão fosse uma extraordinária invenção de Deus. Ela simplifica e unifica tudo, escondendo as diferenças, as distinções, as asperezas, os acidentes, que tornam os monges diferentes uns dos outros, submergindo toda a distração na noite. Nessa escuridão em que brilhava apenas a luz fraca do sacrário, que indica a presença real, eu me assimilei aos cartuchos, e nada me distinguia deles. Somente o olhar de Deus percebi uma mancha negra indigna entre essas almas puras, vestidas de branco. Sentimos-nos como na noite da vigília pascal, mas todo ofício não é uma verdadeira vigília pascal? A noite nos envolve ao longo do ofício. Ouvimos os salmos e os cânticos dos três jovens. Frios e aragens, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Nascentes e fontes, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luz e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Que a terra bendiga o Senhor. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Cântico de Daniel, número 3. No silêncio escuro, cantamos o hino de ação de graças pela luz que nos será enviada. E eis que Cristo está lá. Ele veio. Ele habita entre nós. Sua presença silenciosa brilha no fundo da igreja por meio da lâmpada do sacrário. Uma sarça que arde, sem se consumir pelo amor por nós. Ele desceu ao fundo da noite, reunindo em torno de si os pobres, os que buscam a Deus, mas também nossos pais na fé. Os patriarcas, os profetas, os anjos e todos os que vivem da grande tribulação, ou que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem, dia e noite, no seu templo. Apocalipse 7. A noite é maternal, deliciosa e purificadora. A escuridão é como uma fonte de onde os monges saem lavados e iluminados, já não saem mais separados, mas unidos no Cristo ressuscitado. Muito bonita essa meditação. Eu já tive essas experiências no mosteiro trapista de Campo do Tenente que nos ajuda lá no Paraná a meditar isso. A gente entra na capela às três da manhã para a primeira oração do dia e só está acesa a lâmpada do Santíssimo. E os monges vão se agasalhando nos seus bancos do coro para o louvor. É um silêncio. É a noite que nos envolve e nos torna todos iguais. Essas são as riquezas, meu prezado ouvinte, da nossa igreja que nós vamos perdendo por causa da obstinada barulheira do mundo. Vamos ficando pessoas dispersas. Eu te convido. Nós precisamos, no meio das trevas deste mundo, de todo esse contexto, a gente precisa emergir com o nosso profundo estar com Deus no silêncio. Eu sei que muita gente critica, abusa, acha que isso é besteira, fala mal, porque há tanta distonia com a verdade dentro da nossa vida espiritual, da nossa vida de igreja. mas isso aqui está certo. Eu acredito profundamente nisso. Eu acredito na igreja. Eu acredito naquilo que a igreja nos ensina. E esse livro do Cardeal Saro é um primor porque ele nos ajuda a retomar esses caminhos sérios que devem marcar a nossa caminhada na igreja deste mundo. Não só nós sacerdotes, mas também todos os cristãos leigos, mesmo que a gente fique uma minoria, um restinho pequeno, mas não podemos fugir a essas verdades da igreja. Hoje, é tanta gente que critica a igreja. Gente de dentro da igreja criticando, abusando, falando mal da liturgia, falando mal da tradição da igreja. Que tristeza. Nós não vamos embarcar nisso. Nosso compromisso é com a verdade. Vamos amar a nossa igreja. Vamos ler mais, vamos aprofundar, aprofundar na Sagrada Escritura. nos ensinamentos dos santos padres. E assim, nós vamos ter uma fé mais digna, uma fé mais viva. É o que nós precisamos em nossos tempos. O Santo Evangelho da Missa desta terça-feira, que hoje é dia de Santo Antônio, de Pádova, grande santo da igreja, franciscano, correlato ao tempo de São Francisco, nos traz o versículo 16 do capítulo 5 de Mateus. Vós sois a luz do mundo, brilhe a todos a vossa luz. Vendo eles vossas obras, deem glória a Deus, o Pai Celeste. se a gente olhar para a vida de Santo Antônio, foi um santo muito ativo, com muitos milagres, muitas pregações, muitos trabalhos, um missionário extraordinário, mas era um homem também de profundo silêncio, de profunda piedade. Santo Antônio não é um santo que só ficava andando. Ele tinha também seus momentos profundos de oração, de intimidade com Deus, por isso é santo. a gente precisa retomar esses caminhos. Infelizmente, nós, sacerdotes, temos que bater no peito. Eu mesmo me confesso que não estou vivendo essas profundidades que o Cardeal Sara ensina para nós. Eu estou aprendendo muito com esse livro. Acho que alguma coisa já está sendo mudada dentro de mim através dessas meditações. A gente não pode ser medíocre de ler essas coisas e pensar que a gente já está vivendo isso. Não estamos. A gente precisa aprender. Nós existimos nesse mundo para aprender e a gente vai aprender até na hora da morte. E precisamos ser carregados de humildade para aceitar que é preciso mudar a órbita da nossa existência constantemente. Eu não posso ficar na mesmice de sempre. Eu preciso aprofundar a minha vida espiritual. As pessoas se preocupam tanto com o corpo, tanta cirurgia, tanta estética, tanta academia, tanta ginástica, tanto remédio, tantas e tantas coisas para adequar a sua exterioridade ao que esse mundo prega. Mas nós esquecemos das coisas espirituais. E aqui está o perigo. Aqui mora o perigo. A beleza do ser humano não é só seu corpo, mas é seu interior. E o nosso interior só pode ser belo se ele se configurar realmente ao Cristo sobre maneira num grande silêncio orante. Vamos com piedade crescer, despojar-se de nós mesmos e pedir Senhor me ajude porque sozinho não dou conta. Pai Santo, Deus de amor, Deus de poder, quero te louvar por todas as bênçãos dos céus. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor. Abençoa a mim, abençoa o ouvinte deste programa aqui na nossa diocese formosa os que estão fora daqui e rezam conosco. Que este momento nosso de oração na manhã seja para abrir a nossa alma, Senhor, aos Teus cuidados para sermos curados da depressão, da tristeza, da angústia, desse sofrimento dos tempos modernos. livra-nos, Senhor, do perigo da perda da fé e aumente a nossa unção e a nossa alegria. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde pela intercessão de Santo Antônio e todas as paróquias e comunidade que hoje celebra o Seu Padroeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.